Cade Maru, Jornal 1, olha quem achou, mulher linda, maravilhosa, sei lá, tudo bem, meu amor? Tô ótimo. E como você tá achando na fera, tá? Gente, eu tô no playground. É verdade. Vamos, escuta uma coisa, Checo. A gente pegou lá no chacê, quer dizer, na questão. Então, Jornal 1 ia ser primeiro, né? Tá. Sempre me perguntar. Hoje a gente ficou pai do Michael Jackson, tá vendo? Ó, então você é pouco, você já tá fera e tal. Já estamos detonando aqui. Então você já tá famoso, cara. Não, famoso não, porque o salário é assim, ó. Vamos falar aqui de onde você está. A marca aqui, qual o nome? Atlética Nutrition, gente. Eu tenho noção de, assim, apaixonada por todos os lançamentos. Eu tava ali agora, com o meu avô dele. Eu vou também roubar uma lá, também vou pegar uma. Essa best way, não. É coisa do mundo, sério. Fora que você tem vários sabores, sabe? Então, assim... Você recomenda pra mim. Eu sou apaixonada por milho verde. Milho verde? Eu moro pra moeda. Eu também. Eu sou meio pra moeda. Eu só sou meio pra moeda, então tá calmo. Isso é pra mim, ó. Você recomenda pra eu treinar. Eu sou franqueiro. Amor é pra moeda. Então, eu já experimentei a mistura dele. Pronto. Então, eu estou vendo agora quando estiver na tentação de mim. Então, eu vou roubar uma proteína. Eu vou roubar uma aqui, ó. Essa é a Amina HD. Ah, é. Já vou pegar. Ó, a Amina HD. Aqui é muito bom, também. Bom, muito bom. Qual a importância da alimentação? Qual a importância da alimentação? Não. A alimentação é fundamental. É o que a gente vai dar um recrutado que a gente fala. Não precisa treinar. Sim. Não precisa se alimentar direito. Nem faz nada nenhum. Fora que você não vai ter clipe pra treinar. Tem que falar. Não vai ter disposição pra treinar. Tem que falar. A gente que faz reportagens da câncer correndo de um lado pro outro e tal. Você também. Eu sei que você te acompanha pra ir com você. Eu imagino a sua rotina de treino pra poder acompanhar tudo isso. Não. Tem que se alimentar. Tem que ter alimentação. É fundamental. É a base. Sim. É a alimentação. É a base. Depois você joga no treino. Porque... É. Os atleticos. Ah, atleticos. Estou aqui. Já roubei o meu aqui. Gente, cadê? Me mostrar. Ah, posso. Pode mostrar. Gente, essa porquê. Obrigada. Me deram o saco vazio. É. Eu depois já vou querer um pra mim, então. Já comi tudo, né? Ah, mas também. Ah, entendi qual foi a dela. Ah, pra dizer que realmente é uma delícia. Já comeram tudo. Não sobrou uma bolinha pra gente. Ó, até aqui, ó. Êêêêê. Pronto. Olha isso aqui, não. Faz questão de abrir pra você pra vocês. Não, pode abrir que eu vou comer também, então. Pode. A imprensa é pra mim. Sabe aquele... 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 Não posso falar? Acho que aquele M&M, né? Sim, sim. Pode falar. Olha isso aqui. Ah, é verdade. Você tem razão. Parece. Não, arranja uma. Ela come tudo e não passa nenhum pro repórter, então. Aquelas bolinhas de nescau, ó. Tipo, hein? Não, eu vou dar isso super pra minha mulher. Eu gostei também. Eu vou levar essa coisa muito legal aqui. Gente, muito obrigado, meu anjo, viu? Sucesso. E você ainda vai curtir mais na feira, não é verdade? Não. Você tá comendo, falando, mas não tem problema, então. A gente é assim mesmo. E você vê, ó. Sucesso que a gente sempre acompanha no seu trabalho. Muito legal aqui com eles. Obrigada. E o mais importante de tudo... Já fiz esse chocolate aqui? Não, não. O mais importante de tudo. Eu peguei ela. Vai e vou levar, tá? Obrigado, meu anjo. Beijo. Ah, você queria falar comigo só pra pegar ela. É claro, então. Eu não conheço. O chocolate é difícil. Não, não é isso. Brincadeira. Aqui pelo Jornal. Um beijo, pessoal. Um beijo. Fazer barulho porque vocês acham que vai ganhar. Combinado? Então quem acha que merece o pote de Whey? É o Guilherme. Nem seus amigos... Nem seus amigos fizeram barulho. Cabe barulho, Jornal. Olha quem encontrei. Oi, Carol Dias. Oi, gente. Mulher linda. Olha. Eu já fiz entrevista do pai do Michael Jackson. O primeiro stay-up lá no Schwarzenegger. Mas eu gosto é desse da Carol. Você gosta de mim, né? Claro, pô. Você tá aqui 10 a 0, né? Mulher linda, maravilhosa. O que é esse doido? Então eu vou brincar aqui doido pra tirar foto e fazer vídeo com você. Tá gostando da festa? Você tá mais representado com o Mar. Não tô falando assim. É o Ciro. É o Ciro é o quê? Eu tô com ele. 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 E a gente tem uma marca de festa. E a gente tem uma marca de festa. Tá gostando da festa? Tá dando pra curtir? Não. Eu consegui dar um pouco, né? É? Eu tô com ele. Eu tô com ele. Olha, eu vou. Olha, de repórter a repórter. Porque eu gosto dos repórteres da Carol. O Arnold. Eu fiquei sabendo. Eu tô com ele. A gente pegou ele. Foi muito difícil, mas a gente... Imagina. Mas ele é muito fácil. Parece que você pega ele. Parece que ele é o determinador mesmo. Ele é grande. Olha, irmão. O Jornal 1. Ele gosta porque a gente é americano. Olha, obrigado. Obrigado, amor. Sucesso. Vamos falar. Eu tô vendo a ver. Carmoiro, o Jornal 1. Fale aí. É nóis. O Jornal 2. É muito a gente. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Olha, brilho. Nossa gente, ó. O Jornal 2. Já é brindendo. O Jornal 2. Já é brindendo. O Jornal 2. O Jornal 2. O Jornal 2. Mas o que foi pra vocês? É branco. Vocês ganharam, garoto e garota passando atrás. Vai ficar feliz. É. É incertado. É incertado isso aqui. Bom, tá. Tá bem legal. O Jornal 2. 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 É moleque, não? É moleque, não? É moleque! Vamos começar a fazer. ogo,열, HELULA, vai ficar com o Jornal 3. O Jornal 1. Afinal certo. Clássico! Não valeu! Carlos, eu estou aqui com uma linda maravilhosa, bem de graça, mulher linda, maravilhosa! Eu amo só uma fila aqui pra mim na foto, com você e preta, tem grana... Que bagulha, né? Pra bem de chegar e sair com o banco pra mim. Estou muito feliz de estar aqui e principalmente deixar sua marca, a gente tem que ir crescendo a cada dia, body action, sucesso nas vendas, graças a Deus. Parece uma principalidade, né? Pra mim, pra mim, você tem uma grande turma aqui com você. Nossa, que mulher linda, maravilhosa! A maior briga pra se vier aqui, porque você fica aqui na foto pra mim de gato, é maravilhosa! Estamos na Santa Feira? Muito! Então, eu cheguei, já vim direto do estande, mas eu ainda quero dar uma voltinha e ver como vai ficar esse ano aí. Vai te roubar daqui a pouco, fã da tua casa. É isso aí! Obrigado, meu anjo! Obrigada! Certo! É isso aí! Camaruj, não! Valeu! Camaruj! Olha quem gostei aqui! A Jaqueline, mulher linda, maravilhosa! Vou te dar aqui, ó! Mulher linda! Isso eu não tenho lá em campo! Isso é uma Globo que eu gosto! É, isso é uma Globo que eu não me gosto! Tá curtindo a feira, meu anjo? Muito! A gente tem campeonatos, bodybuilders... Sim! Tem campeonatos com os campeonatos, bodybuilders... Tem que estudar mesmo! Tá bom! Ó, mas eu não quero tomar nada! Por quê? Mas a gente conseguiu entrevistar no Shaw's Leg! Jornal 1, ó! Não é só Jornal 1 à toa não, pessoal! Olha, aí sim, mas vocês merecem! Obrigado! Não só pela criação de idade, pela sua empatia, pelo carisma que vocês têm, não! E eu queria que você tivesse uma foto com ele, não! Mas a gente conseguiu! Jornal 1, né? A gente é meio palhaço, mas a gente consegue! Ah, então você vai me ajudar! Vamos dançar a água do árbitro, Jornal 1! Vamos te ajudar a tirar o fogo? Vamos! Vamos! Há um desafio, Jornal 1! Vamos levar o Jaqueline para tirar o fogo para a gente chorar! Será que a gente consegue? Vamos ver, não é? Mas primeiro eu vou falar uma coisa! A sua marca, a marca da Vazenio, você está fazendo? A marca da Vazenio, você está fazendo? O que você está fazendo? A marca da Vazenio, você está fazendo a marca da Vazenio, a sua diretora da Vazenio, os produtos são maravilhosos, tem que sair da Vazenio, ó! Mas eu vou dar pra bem! O termogênico, o whey protetivo está saindo, o vento não tem de nada, de paçoca, vários sabores de novasseis, na feira você não vai encontrar! Eu vou começar a usar porque eu estou precisando, olha o que eu estou fazendo! Eu estou bem gostinho então! Vamos fazer um prato aqui? Vamos fazer! 120 dias de época de treino para você! 120 dias? Você vai me quebrar então! Eu já posso confortar de todo dia, eu vou fazer isso! Vamos fazer então! Mas eu não quero ir sempre treinando! 120 dias! Não, 120 dias! Eu sou o rei! Obrigado, meu amigo! Obrigada a você! Sucesso! Estou acompanhando aqui a feira, Cano Marujo! Valeu! Cano Marujo, olha quem eu tenho aqui! Tudo bem? Tudo bem? Beleza, e aí galera? Tudo bem? Gostou no evento aqui? Qual marca da situação da rua? Dona Oficial Farma é a empresa que foi patrocina com uma baixa de suplementos e farmácia, né? É a parte maior que eu mando por lá! Está gostando da feira? Muita gente aqui, mostra aqui o pessoal tudo para você! É a ferida ou só o produto? Não tem preço, carinha dessas pessoas que ficam aí todo ano para estar com a gente! Isso para mim é muito bom! Eu faço o máximo para poder atender todo mundo! Dizete, você está vendo aquela pedra que está cheia, rodada! O que será? Eu esperava, porque é o que eu venho comentando lá de São Paulo, né? O negócio assim... Eu acho que São Paulo é a marca do movimento do Brasil, né? Então eu acho que agora a gente tem que ficar cada vez maior! E eu já vou deixar um convite da BR Trading Fitness Rap! E a minha pena que vai acontecer 21 de 2 de outubro agora! Todo mundo já está com cuidado! Ó, o Jornal 1 vai estar lá! Vai estar lá! Quero que todos estejam! É um evento grandioso também! E a gente vai trazer várias adorações! Eu espero toda essa galera com a gente! Obrigado, querido! A gente ainda vai ficar segurando muito, porque tem uma fila gigante aqui para te dar! Um abraço! Valeu! Ricardo Maruti, Jornal 1! Estão lutando aqui no ano clássico! Oi! O que você não achou da feira? Bem legal, bem bacana! Hoje, um quarto aumentado aí! É legal que a gente gera aqui em São Paulo, né? A gente é maior em São Paulo como eu! E eu acho que tá... Foi bem inteligente aí, né? Ontem a gente não estava ali entre aqui para o Marcos, né? Aqui é coletivo! E falo com São Paulo, irmão! O que está acontecendo? A força aqui é São Paulo! Tem tudo a ver com o Pinto! E você estava assistindo pela marca, né? Pela Max Stunion! Isso! Estou patrocinado aí pela Max Stunion! A empresa aí que em Fortaleza vai continuar competindo! E dá um empate aí! Bacana aí! E são melhores suplementos! Então vamos acompanhando aqui a feira! Obrigado Marujo! Não valeu! São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo! Este é o cara do Marujo! Aqui nos focamos! Olha quem que encontrei! Rosa Vieira e tal! Rosa Oliveira! Ela cheguei com o nome, só que eu encontrei! Até que eu encontrei o nome! Tudo bem, meu amor? Tudo bem, meu amor...! Lembrando que a Rose já fez entrevista com a Sabrina Sá, não é verdade? A Sabrina Sá, não é verdade? A Sabrina Sá, não tem o rei. Não tem o rei. Não tem o rei, né? Nossos patrões. Até de uma aula foi. Quais os próximos eventos você já fazia? Pessoal, saber que eu tinha acompanhado. Fiquei sabendo da novidade aí. Eu participei, né? Eu sou um corpo do Espírito Cabrinho. A gente acabou de dar tudo pra você. Sim, eu lembro. E esse ano eu estou no início com a primeira linha. Um pouco foi de 17, que é 13 anos. O estado do Amazonas. Mulher linda, maravilhosa. A gente se considera como nossa irmã do Jornal Ultra. É, ele pode. É o patrão. Muitos matrões, vocês hoje pegaram o chão negra aqui perto? Fiquei lado a lado com ele. Fiquei ouvindo o nosso sair da parte. Fiquei lado a lado com o seu moço. Eu estou até agora me acompanhando. Estão pensando, qual é a marca aqui? É Grand Power? É Grand Power. Nossa faculdade já pinta no mercado já há 20 anos. Ah, tá. É legal, né? Esses eventos aqui. Você vê um monte de artista. Troca porinha. Faz um monte de coisa. Ah, é. Troca brinde. Conhece todo mundo. Conhece todo mundo. É verdade. Você vem. Obrigado. Obrigado, Rob. Sempre vamos ver. Olha lá nossa irmãzinha. Vamos ver o Jornal Ultra. Obrigado. Vamos acompanhar você no mesmo rumo. É verdade. 2017. Tá certo. Amém. É isso aí. Então vamos acompanhando aqui. Ricardo Marujo. Valeu. Vou cobrar aqui para ficar gravado. Ó. Tem que me contratar de novo. Me levar para gravar de novo. Vamos chamar você para gravar um grande evento agora. Não posso falar. Olha, adoro. Desculpa. O Jornal 1 está internacional. Está gravando um histórico. Olha. Desculpa. Quem está com inveja, desculpa. É isso, Leandro. Não vi um recalque não. Tem que brilhar aqui. É isso aí. Obrigado, meu anjo. Acompanhando aqui, Jornal 1. Ricardo Marujo voltando aqui. Eu estou com o homem nosso. Fala que carrega o campeão. O cara que chegou aqui. Está de trazer uma coisa aí. Poder falar um pouco para cuidar do mundo. Vamos lá. Vamos lá, Marca. Virem do lado. A Marca coluneta está crescendo muito o país. Somos bem. 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 Está vendo? Está feio? Está gostando de saber? Eu acho legal. Eu acho que a segunda-feira, em São Paulo, a segunda-feira, a segunda-feira, a segunda-feira e a segunda-feira e a segunda-feira. É uma experiência nova. O Rio de Janeiro também é legal para dar praia. Mas eu acho que foi bacana com a fecha com a fecha. Eu gostaria de estar divulgando para vocês o meu canal. Eu não vou fazer ninguém me entendendo a sociedade aqui. Agora, vocês vão viver nesse canal. Então, galera, se inscreva lá no canal. É bem simples. Vocês vão encontrar bastante novidades de treino. Eu vou saber que o jogo não vai acontecer. Eu vou bater no recorde mundial agora. Ah, meu Deus. Eu já traçulei um campeão de 48 horas. Caramba! E agora eu vou puxar. O ônibus vai totalizar. Porque eu sei o meu campeão. Lembrando, quem quiser te acompanhar é o meu canal. Por raio no YouTube. E no Instagram, por raio no oficial. Eu vou me inscrever. Eu quero ver você. Tira sequer uma mensagem. Tá bom? É isso aí, meu. Ricardo Barulhos. eBay SH toutifa. É isso aí, seu senhor? É isso aí. Uh! A gente tem notícia Nordeliê do Arsenal sendo muito secondsева. mexeu. Eu vou fazer춘�iałas. E aí, seu senhor? E aí, seu senhor? E aí, cara, como é que tá? Tá gostando das coisas que eu tô me mandando? Tem mais coisas aí pra te mandar, viu? É de regata cavada ou de moletom Onde o mutante parta vai chamar sua atenção Eu posso, você pode, todos nós podemos Então passa bem mais, e fale bem menos Sinta a motivação em cada levada, cada rima É família chique e os mutantes vamos pra cima E a rapaziada se tirou a pressão É um mutante, você lembra, Gabi, é um mutante Você é do pânico quando eu venho, Milho Coloque essa matéria aí, do braço de ferro O Brasil quer ver, eu vou com o braço dela E vem te motivar, e te transformar Mutante tá na faia Se levar e vai crescer, e as meninas enlouquecer Mutante tá na faia É hora do show, o mutante chegou Mutante tá na faia É um mutante, é um mutante A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu! Tão bobo gostosinho ainda, né? Tão bobo gostosinho ainda, né? Tão bobo! Tem muito tempo em televisão, né? Tem muito tempo em televisão, né? Tem mais uma hora aí! Isso aí é suplementação também, né? Mas o mais importante é trazer motivação pra essa galera toda aí, né? Qual marca? Ah, foi várias! Tem a marca, tem a Procorp, que é o funcionador, tem a forma-forma, tem a... madrugão, tem a Hardcore, Hardcore, e a Primeira Pura. Tô cheio de patrocínio, tá bonito! Você é o seu forte, né? Eu do todo, né? Cada um é um, né? Eu sou um traquinho! Eu sou um traquinho! Eu sou um traquinho! Onde você vai ver? Eu vou treinar, vou pegar as dicas do mamá, vou ficar forte! Você acredita? Valeu! Valeu! Obrigado! Você que tá olhando a gente, só sabe na líquida, vamos pra te ver! Valeu!